Bem-vindos amigos do canal Clube do ônibus antigo, estarei fazendo um vídeo da Sopal Sociedade de ônibus Porto Alegrense Limitada da cidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul Um grande abraço a todos vocês amigos do Rio Grande do Sul que sempre acompanham meus vídeos no canal Obrigado a todos vocês A Sociedade de ônibus Porto Alegrense Limitada Sopal foi fundada em 23 de março de 1966 E atualmente está na terceira geração da família A Sopal é uma empresa que conta com aproximadamente 700 funcionários ativos e com uma frota de 181 veículos A empresa opera basicamente na zona norte da capital A operação sempre focada na segurança do passageiro é reforçada anualmente Com treinamentos e reciclagens operacionais para tripulações de colaboradores e motoristas Além de campanhas motivacionais e educativas com foco na satisfação dos nossos passageiros Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela empresa Muitas das quais em conjunto com o consórcio MOB Estão à cedência de ônibus as comunidades carentes locais Amigos, esse foi um pouco que achei sobre a história da Sopal Ao final do vídeo, se gostaram, não se esqueçam, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Para que mais pessoas possam conhecer esse vídeo e também meu trabalho E se você for novo no canal Já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo E deixe seus comentários também Alguma empresa que vocês querem que eu passe aqui Muito obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo